Eu esqueci o nome daquele cartão de tracker. Aí, ó, nem lembro o nome. Fica cobiçando o jardim do vizinho aí. Não, eu queria aquele negócio mesmo. Eu pus no meu passaporte. É só drama isso aqui. Eu posso perder o passaporte? É só gatilho. É trigger. Eu acho que é importante você não perder o passaporte e também evitar de perder o passaporte no cofre do hotel antes de você sair do quarto. Eu, pelo menos, não sabia onde ele estava. Eu só quase perdi o voo. Eu lembro disso até hoje. E o guarda, eu fui no Círculo Círculo. A sorte é que a gente pode voltar de carro onde é o quarto. Precisa passar pelo... E aí eu cheguei lá, o guarda não queria abrir pra mim. O cara não... Daí o cara fala, prova que você... Como é que eu vou provar se o passaporte tá lá dentro? Essa foi a conversa. Foi tipo, parece esses seriados que você assiste aí. O Nanete, ele esqueceu o passaporte dentro do cofre do quarto. Porque aí você pega as coisas, tá no cofre. Pega tudo, beleza, ficou lá no cofre o passaporte. Tá, tá pro voo, vambora. E aí, beleza. Aí tava eu, Tejada, você e... O Ralf tava junto. O Ralf tava junto, foi dessa vez? Não, não lembro. Mas enfim. E aí a gente tava saindo. E aí tava lá. E aí eles chamam o engenheiro de cofres, né? Ele tava meio... É, mais ou menos não. No meio do caminho, esqueci o meu... O meu... Nossa, tá no cofre. Volta, volta, volta. Aí volta, volta, volta. Cheguei lá. Tem aqueles... Sabe aqueles guardinhas? Aqueles tipo segurança do hotel? Que usa uma farda, não sei o quê. Aí eu cheguei pra ele, na boa. Eu falei, não queria ir lá na recepção. Por favor, amigo. Eu tava no quarto e tal aqui. E eu esqueci o passaporte lá. Ele fez assim. Me deu uma medida assim. É, tipo, o senhor é hóspede aqui do hotel? É, eu tava aqui hospedado. Acabei de sair. Aí mostrei a chave do quarto, ó. O senhor tem essa reserva aí? É. O senhor tem o documento? E eu assim, desesperado. O senhor precisava... Então, eu estava hospedado no quarto e tal. E o meu passaporte tá lá dentro. Eu tô indo agora pro aeroporto. Eu preciso pegar ele. O senhor tem algum documento que pode provar? Como é que eu vou provar? Como é que eu vou... E ele ficou insistindo nisso. Ele não queria deixar. Não, e ele ficou normal, cara. O cara ficava assim. Eu lá dando um maior show e o cara normal. Resultado. Com muito custo, ele aceitou o que eu falei. Chamou no rádio. Aí chegou alguém depois de uns minutos lá. Foi lá. Bem tranquilo. Bem assim, andando. Feito uma tartaruga. Aí foi lá. Não. Aí abriu rapidinho o cofre. É rapidinho. O que demorou foi esse misanceno todo aí. O que demorou foi isso?